É 1 e 4 e vai! Vai de 14 e conquista Uma Porto mais Porto Alegre Fortunati acredita Uma Porto mais Porto Alegre É hora de ser Porto Alegre Não egoísta É hora de ser Porto Alegre Não pessimista É hora de ser Porto Alegre Não extremista É hora de ser Porto Alegre Vai de 14 e conquista Uma Porto mais Porto Alegre Fortunati acredita Uma Porto mais Porto Alegre É hora de ser Porto Alegre É hora de ser Porto Alegre